Sabe, Bruce, eu entendo porque você pediu pra gente sair daquele teatro. Por quê? Você tava com medo dos morcegos. Eu entendo você, filho, mas, sabe? Às vezes nós temos que superar nossos medos. Não podemos ficar com medo disso pra sempre. Você será um grande homem, diga, Bruce. Eu queria poder estar aqui pra ver. Vocês! Mas, passem um dinheiro. Agora. Passem um dinheiro. Tudo bem. Não se preocupe. Tomas! Mãe! Polícia! Droga! Não, não. Bruce. Pai. Supere seus medos. A Liga das Sombras vai adorar te receber, Wayne E você é Você saberá Em breve Quanto tempo ainda? Um dia de caminhada, tudo bem Você teve a chance de matar o assassino de seus pais e não matou Por que? Porque alguém matou ele antes de mim E quando eu mostrei a arma pra uma amiga minha de infância Ele era tio dela E ela falou que se eu fizesse aquilo Eu de fato seria um criminoso Você estava certo Tem pessoas no mundo, Bruce Que não entendem o verdadeiro Não entendem o verdadeiro lado da escuridão E também o verdadeiro lado De matar Por que você diz assim? Porque eu já amei alguém também que foi tirado de mim Você perdeu seus pais Eu perdi a minha esposa E a minha filha Meus péssaros Eu ainda tenho esperanças Que elas podem estar vivas Mas Eu espero pelo menos Eu espero pelo menos Recontrar minha filha É Quem sabe Amanhã Seu treinamento começa Descanse E aproveite Esse é o Ross Al Ghul Muito prazer Wayne Prazer é todo meu Ele é seu mestre Ele irá te ensinar o verdadeiro lado da Liga das Sombras Isso E vou te ensinar A perder o medo Do passado E das coisas Que tiraram de você Afinal Seu maior medo É Morcegos Como você sabe? Você saberá Bizarro Lutem no 3 1 2 3 Precisa melhorar Wayne Agora mate Não Wayne Qual é? Você tem que aprender a fazer o que é necessário Eu sei mas não posso fazer isso com você Você me ajudou até aqui Você não ia me matar mesmo? E eu sei disso Era pra você matar Outra pessoa no meu lugar E essa é a regra aqui? É isso o Ross Al Ghul? Não Não era pra você matá-lo Ele queria ver até onde você ia chegar Você é um bravo guerreiro Wayne Tem bom coração Mas não sabe fazer o que é necessário Mas você entrou pra Liga das Sombras Agora Tragam Tragam quem? Ah Não Não façam isso Por favor eu tenho família Quem é ele? Ah Esse daí Bruce Ele nos traiu E agora você mata ele e entra pra Liga das Sombras Prove Faça o que é necessário Bruce Não pode fugir Não pode fugir De quem você realmente é Por favor senhor Eu faço o que você quiser Não me mate Eu vou matar ele Mas com a espada flamejante Não! Por favor! Muito boa escolha Wayne Um momento Gostei de você Wayne Me perdoe Ross Al Ghul Mas Isso é pelo bem maior Não! Está em chamas Não! Está em chamas Foge! Obrigado! O que você fez Wayne? Você está Permanentemente banido da Liga das Sombras Você vai morrer Queimado Lutando comigo Não! Eu não vou matar você Você também é uma boa pessoa No fundo eu sei disso Eu treinei muitos Mas você Seria meu pior aprendiz Ah Vai fugir cuidado Não! Eu contarei que você salvou a vida dele Não se preocupe Cuide bem dele Um dia ele vai entender Boa noite Dino Eu troco tudo quando você sair Tudo bem Ai ai Hã? Jacob? É você? Jacob? Hã? Quem é você? Quem é você? Responda Gotham Vai me conhecer em breve Vai me conhecer em breve Você é um criminoso? Um vigilante mascarado? Não! Então quem é você? Responda Um amigo Um futuro amigo Jim Gordon Que? Jacob? Droga errei! Quem era aquele cara? Era um vagabundo? Era um vagabundo? Não! Por incrível que pareça Ele falou que seria um amigo Ele tá se achando o justiceiro é isso? Não! Mas... Não sei! Podia ser um louco qualquer querendo se fazer de herói Ele não é o Superman Eu não gosto do Superman Você tem alguma coisa contra ele? Não? Tá! Não! Vou ficar de olho aberto agora Esse cara pode... É... Fazer alguma coisa De bom ou de ruim Ah... Ah... Chefe, o senhor já tá chegando? Eu tô aqui, seu besta Tava no banheiro Tá! Tudo certo com o plano do Cray? Ah... Não se preocupa Ele falou que o gás já tá quase pronto Ótimo Eu só espero que não perca o investimento As pessoas já estão desconfiando É... Ah? O que que é isso? Pum! Pum! Hã? O que aconteceu? Ai! O quê? O que que foi isso? Duck! Ah... Droga! Quem tá aí? Responda! Sabe com quem tá se metendo? Quem tá aí? Quem tá aí? Pfff! 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 Eu sou Batman! Ai... Você... Ai... Você vai pra cadeia Está pronto! Finalmente! O gás... Do medo... Tá pronto! Falta só testar Ae... Cray! O chefe foi preso! Ou seja... Você é o próximo! Se... O mascarado souber identificar que você tá no esquema! Que mascarado! Não viu jornais? Um tal... Conhecido como Batman! Parece um homem morcego! Hum... Você quer testar o seu? Se for me dar super poderes eu quero sim! Não é exatamente super poderes! Cheira aqui! Ou melhor! Se aproxima! Claro! Pfff! Aaaaaaah! Mas o que? Cray! No que você se transformou? Não não não! Cray tirou uma folga! agora e... Espantalho! Naaaam! Lucius Fox! Olá Sra. Weoin-y! Você está cada vez mais parecido com seu pai... Ele estaria orgulhoso do homem que você é hoje! Preciso de um favor seu? Sim! O que posso ajudar? Eu tenho um protótipo O senhor quer? Claro! Fiquem de olhos atentos... Não se preocupe, se o Batman aparecer, gritem por mim. Ai, não sei não, hein? Não sei mesmo. Oi. Oh, oh. Cray, cadê você? Você sabe meu nome? Incrível. Sei sim. Sei também que você vai pra cadeia. Com o resto dos prisioneiros de Gotham. Agora, renda-se. Não. Mas eu acho que eu vou me render sim. Só que não hoje. Que droga, você vai. Cadê você? Pense no seu pior pesadelo, Batman. O pesadelo que nunca acaba. Agora você vai ver. Droga. Cadê você? Bruce. Rachel. Você conhece a senhorita Rachel? Não. Você escutou errado. Droga. Bom saber, porque ela já está aqui. O quê? Onde ela está? Me ache. E eu direi a você onde ela está. Isso se você conseguir superar seu medo, morceguinho. Tchau, tchau. Você, morcego. O apelido pegou, não foi? E ela está doente. Ela foi infectada com tal de gajo do medo. Eu tenho a cura. Como eu posso confiar em você? Eu falei que seria um amigo. Eu vou curar a senhorita Rachel. É assunto, pessoal. Conhece ela? Sim, mas não posso revelar minha identidade. Isso explica agora a máscara. Eu levo ela. Eu levo ela no meu carro. Que carro? Tô precisando de um desses pra mim. O que faz na minha casa? Vamos ficar kits agora. Você tacou fogo na minha casa. E me deixou lá. Eu salvei a sua vida. Aquele cara me contou. Me contou também que você explodiu a minha casa. É o que eu vou fazer. Vai me matar também? Se for preciso. Já que você não tem coragem de fazer isso. Não é, Bruce? Você lutou bem. Mas não é suficiente. Taque em fogo na casa. A gente se vê, Bruce. Se você sobreviver. Você verá o caos em Gotham. Patrão, Bruce. Alfred, é você? Sim. Venha comigo. Eu levaria o senhor. Rápido. Você vai distrair ele o máximo que eu puder. Você é a minha única distração. Adeus. Só isso? Que seja de nada pelo soro, viu? Eu vou pilotar esse trem sozinho. E se ele vier, ele é meu. Eu tenho que pedir um trem. Vai ter que passar por cima de mim primeiro. Você de novo. Não tenho tempo pra isso. Ah, é. Que pena. Tá na hora do gás do medo. E agora? Eu acabo com você de vez. Uf. Ai. Gordon. Eu não matei Batman. Eu só dei um tiro. É. Eu dei um tiro nele, mas ele não morreu. Eu calculei errado. Lembra que me falou sobre confiança? Me empresta seu carro. Você gostou, não gostou? É. É pra eu destruir a ponte. O trem vai cair. Só espero que você consiga sair a tempo. Eu vou sair. Mas como? Eu sou Batman. Ah, faz sentido. Enfim. Eu. Preciso também do soro. É. De cura. Pra essa cidade toda. Tá aqui. Obrigado. Mas vem cá. Como é que você vai? Se salvar. Nossa. Então você me achou. Sabia que aquele patético do espantalho não ia conseguir segurar você por muito tempo. Agora sou só eu e você. Finalmente aprendeu a fazer o que é necessário, Bruce. Não, mas não quer dizer que eu precise salvá-lo. Então vai me matar? Ou vai matar nós dois? Nenhum dos dois. O que? A linha tá acabando? O que você fez? Eu falei. Isso não quer dizer que eu precise salvá-lo. Nós vamos nos ver de novo, Bruce. Porque eu, no fundo, vou te assombrar. Uma coisa boa no jornal de hoje, Alfred. Bom, Bruce Wayne ganhou a página 8. Mas o Batman ganhou a página 1. Hum. Interessante. Eu acho que o manto do Batman é um símbolo de esperança pras pessoas. Eu também acho. Seus faixas ficariam orgulhosos pelo que você fez. E não matou ele. Não. O Batman não mata. Me chamou. Viu a sua nova luz no céu? Obrigado pela luz. Eu gostei bastante. Combina com o seu símbolo. Mais alguma coisa que eu devo saber? O Kray tá na prisão, mas, infelizmente, escapou ontem à noite. Um dos nossos guardas acabou recebendo o gás do medo, mas já está hospitalizado. Tudo bem. Mais alguma coisa que eu devo saber? Um prisioneiro que escapou naquela fuga deixou isso. Coringa. Sim. Eu vou investigar. Conte comigo. Obrigado. Sabia que Gotham podia contar com o protetor. E agora é oficial. Você é o guardião de Gotham. Obrigado, Din. A gente se vê. Até um outro dia.